Olha lá, o outro de domingo, com a dona Lenita Bifó milanesa, torta Tô fazendo um filme pô Põe na farinha, vai explicando ai mãe, se tivesse um programa de culinária, tem que ficar explicando Fala ai uma coisa Mas não é foco, eu to fazendo um filme pô Documentário do almoço de domingo Mas não é foco, né? Não é foco Não é foco Não é foco E ai, como é que faz na metatema, meu irmão? Eita que falha Nada daquilo lá Almoço de domingo, é o filme do almoço de domingo Não é foco Não é foco Não é foco Bate um patinho Um pedacinho de taca Vou cortar Fala alguma coisa ai pai Falou o que? Vou cortar a torta Mas que foi na etapema? Tava muito movimentado, olha lá Que vinha na congelada dela Olha É É É É mais uma etapema dessa semana Por que? Final de semana não tem ninguém aí, olha Não é aquela porcaria da pera do rolo? De vir lá lá Só porcaria Só rolo Só marginal, olha Não, não é foco animal de marginal Só porcaria Não tem nada que presta Macarão Bom inverno almoço de domingo Mas não fala nada lá Mas não fala nada Não tem nada que presta Vai demorar muito? Não